É galera, último videozinho com ela, despedindo Estou indo lá para a regente agora, devolver a moto para o meu tio Acabou! Acabou a felicidade do menino Olha, estou zoando Será que está saindo fogo? Como é que eu vou ficar andando um par atrás, né? Vou prestar atenção aqui, mas na rodovia dá para vir Esse bagulho é fora de base, mano Não tem como, não tem como Vamos ver se sai pouco Ah, não dá para ver não Bora meter marcha para a regente Entregar essa belezinha E que Deus nos cuide, não guarde, nada não aconteça Vive de todos os males, amém Ah, é o que eu falei em outro video 90 por hora, que é o limite dessa via Você coloca aqui, esquece, tchau BM Sansegalia Já era, do ar aqui, descansa no braço Acelera sozinha Que bagulho massa É galera, esse videozinho é mais para descontar Eu fiz dois vídeos sérios com ela Esse aqui é só para a zoeira, só para despedir E deixar registrado aqui no canal para vocês Olha, bicho Ei, meu Deus do céu É que nem a minha Se fosse minha, já ia dar uma cortada na orelha Só para ficar esperto E voei bem de boa, tá Vou no limite da via aqui 90 por hora Depois que ele é 110 só Porque aqui tem muito radar E os polícias aqui na nossa região Estão caindo, matando em cima das motos, hein Vai lá para você Vê se o farol está ligado Está ligado Não dá para perceber Vai lá Só dar uma aceleradinha aqui Para alivar para o cara aqui Porque senão vai querer passar por cima dos outros Impressado Então eu nem sei como que dá luz alta aqui Não sei como que fica Só sei que o ramo dá o... Como é que é? O flash aqui, ó Está saindo a palavra Sei lá Vamos assim mesmo É, tá ligado Vai a viseira fumê aqui Mas eu estou enxergando em perfeito estado aqui, tá Estou enxergando tudo Quem veio de fora acha Cara, cara louco Usando a viseira dessa Mas tem chegando tudo Ela é boa Também que vem de luz alta Aí diminui O brilho, tá ligado? Fim, você vai esperar agora De passagem eu não quis Vai, vai, some Mandei mensagem pro meu tio Que tava vindo lá Vamos ver se vai esperar lá fora Vamos ver a cara dele Ô tio Agradecer você aí mais uma vez Por ter soltado De confiado, né Você sabe que eu não sou de ficar bagunçando Porque eu zelo muito Pelas minhas coisas As coisas dos outros Apesar de ser novo Tem juízo Muito diferente De uns caras aí Que pegam a moto E rebentam tudo Não tem juízo nenhum Eu zelo, né Porque quem cuida E quem guarda Tem por muito tempo Então Aí o lado bom De ser zeloso O tio deixou na minha mão aí Sem Dior de cabeça nenhuma Confiou Não fiz nada com a moto De judiar Não cortei giro Não dei o limite dela Não fiquei dando cacete Na moto Que nem eu falei Zé a escadinha dei Mas no outro vídeo Mas eu Que nem eu falei Na acelerei metade Que essa moto proporciona Nem coloquei no mapa Mais forte dela Eu até tava andando No moto rain Na hora que eu fui Indo no Gravar Porque Ah mano Quanto mais segurança Ela passar Melhor Eu gosto de cuidar Das coisas Que não é minha Tá ligado Porque se Deus me livre Acontece alguma coisa Com essa moto Essa moto aqui Eu vou fazer o que Tem que vender MT Pra trocar Alguma coisa Dela Então tem que cuidar Mesmo Tem que ficar Moendo não Tem gente que fala Vai ter dó de ferro Tem Tem que ter dó Isso aqui não é um negócio Barato Independente de valor também Isso serve pra qualquer moto Mano Cuida do seu Babui Não fica moendo Tem gente que anda Andando E não cuida Mano Não tô falando De Ah Ah Isso aí Pop Tal Você Chica Até Corta Marcha Em alguns Vídeo Seu Isso Que é normal Tá ligado Mas tem Igual Essa moto Em neutro É O giro Dela Não sobe Que é Sei lá Como que fala Mas não Não sobe Tanto é Que tem Nenhum vídeo Do Mike Aí Mike 021 Quando ele tinha Uma dessa Ele foi cortar Giro De neutro Ela não sobe Mas tem Que cortar Giro Com a embreagem Puxada Você vai ficar Tirando de giro Realmente Com a moto Dessa Com a embreagem Puxada É Palhaçada Estoura Você arrebenta Um cabo Desses Caba Com o disco Acaba Com os cubos Frita Os discos Separador Entendeu Pra que Se tiver Com a moto Na estrada Sai pra rolê Vai no track D Acelera na pista Vai brincando Desse jeito Que é muito mais divertido Que você ficar Moendo moto Aí Tá ligado Então Essa é a minha opinião Quem sou eu Pra falar Cada um É cada um Mas eu preço Por isso Por ver lá As coisas Minhas Dos outros Eu dou valor Tá ligado Porque nada Vem de graça Mesmo se Viesse de graça Também Independente Do jeito Que vim Cuida Passar A base Aqui agora De pauzinha 60 por hora Que é o limite Aí depois Daqui Já é 110 Já Tá Aí Colocar O Negócio Tendo 110 Toda vez Que esse nome Do bendito Aqui Piloto Automático Aí Ó Botãozinho Pra lá Toque Só acelerar No botãozinho Ó Aí Aqui Você pode Acelerar Normal Se quiser fazer Ultrapassagem Tal Ela continua Ó Continua ligada Mas a partir do momento Você encostou no freio Ó Já era Freio Embreagem também Embreagem também Você matar a moto A embreagem Ou relar no pedal Como tem sensor de tudo Ela é desativa Vamos deixar no Velocidade da via Pronto Já era Dormiu Aqui você não se preocupa Com o radar Não se preocupa com nada Já vai manter Essa velocidade Aqui ó Ó Tá acelerado Só tocar um braço Aqui Pra Segurança Mas vai embora Feliz alto ali O cara achou que é pra passar Ele mas Freitei sem querer Mano Se eu tivesse uma moto Dessa Igual os caras falam É deve ser horrível Pra viajar Eu viajaria de boa Mano Eu curto demais Motos Sou apaixonado por motos Eu iria tranquilo Véi Fazia que nem um marquete Colocar a mochilinha Nas costas A muda de roupa Meter marcha Mano Que da hora Véi Tô quento aqui Porque Só refletindo Tá ligado Véi Coisa de louco Pra você ver Pra você ver né cara Porque é o que eu penso Às vezes vocês vão me chamar de idiota De bobo e tal Mas é o que eu penso Tem que respeitar a minha opinião Mas pra mim era impossível Andar numa moto dessa Tipo Claro que não é minha E tal É do meu tio Total parabéns pra ele Cara merecedor Trabalhador Cara sempre foi o sonho dele Também ter essa moto A gente vivia conversando Não tinha nenhuma moto ainda E hoje olha aí Deus agradeceu ele Eu acredito que o meu tempo Também vai chegar É lógico Tem prioridades Prioridades a ser Cumpridas Isso aqui é Depois se você tiver estabilizado Tive a sua casa E tal É massa demais É um bagulho Que só tem a agradecer Porque Eu vivia vendo O vídeo dela Na internet No YouTube Ficava pesquisando Só vendo o ronco dela É lógico Que eu tô falando A moto não é minha Mas eu tô podendo Desfrutar aqui Poder curtir Cara Eu fiquei com ela Hoje é terça-feira Eu tô com ela Desde domingo Em casa Mano É um bagulho louco É muito gostoso Essa sensação Tipo E galera Igual eu falo Tudo no seu tempo Se você sonha Com uma dessa Trabalhe Corre atrás Estude Com certeza Honre a Deus Senhor Que Ele vai te retribuir Cara Nada é impossível Para Deus Então trabalhe Faça tudo certinho Com certeza O Senhor Vai nos agraciar Cara Tenha fé Que a nossa Logo vem Se Deus quiser Cara Desculpa por estar à noite Mas eu liguei Mas eu liguei o ProTune Da câmera Para deixar Uma qualidade Melhor Eu não sei Aqui na rodovia Como vai ficar Mas na cidade Fica legal Vamos ver Eu nem sei Se eu vou subir Esse vídeo Mas eu tô gravando Para deixar registrado Que nem eu falei Porque Não é todo momento Que a gente tem Essa oportunidade Aqui na vida Então eu quero Deixar registrado Vou deixar no computador Que sabe Sei lá Se tiver como aproveitar Com certeza Eu vou Estar postando Para Para passar Para vocês Tudo isso também Eu queria Que você Estivesse sentindo A mesma sensação Do que eu Aqui Cara Só quem gosta De moto Só quem Nossa Sonha Sabe Do que eu tô Falando aqui Posso estar Parecendo Que nem eu falei Um retardado Você volta A ser criança Na verdade Só muda O tamanho Do brinquedo Para quem não entende Acha um absurdo Não é cara Você é louco Uma mó testa Isso aí Tava acontecendo Toda coisa Cada um É cada um Doneia aí Que os outros falam Estamos chegando Aqui já Em Regente É pertinho Da Kit Prudente Aí eu vou voltar Com a fanzeira Braba Ele voltou Com ela Vamos ver Esses pipoco É coisa de louco Já abri a viseira Aqui Eu sei que vai pegar Barulho de vento Vai ó Olha lá Tá cuspindo fogo Sim Se eu tiver Santa GoPro Eu vou colocar ali Na balança Da moto Só pra vocês Verem o fogo Saindo Vamos ver Vamos ver aqui Olha lá Guardeu pra ver Que aqui tá escuro Chega de olhar pra trás Prestar atenção aqui Que aqui tá escuro Que aqui tá escuro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, deu pra matar as lombrigas, hein, BM? Será que é ruim aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, fica aí com Deus e até o próximo vídeo. Fui.